Eu particularmente não sei qual era a influência de rock cristão que vocês tinham. Queria saber se teve muito disso, vocês tiveram que criar um mercado dentro dessa área do rock com cristianismo, provavelmente enfrentar alguns obstáculos, né? Como é que foi esse início, não tendo hoje todas essas referências que a gente tem do som que vocês fazem? Eu considero que a oficina foi a segunda geração. A primeira geração foi Rebanhão, Janires, Milad, que não era necessariamente uma banda de rock, né? Mas eles já flertavam com rock and roll, era o rock nacional, mas a atitude estava lá. Principalmente Janires, Rebanhão, eles foram precursores nesse movimento da música cristã. E eu acredito que a oficina também foi muito influenciada pelas bandas internacionais, como Petra, o próprio Striper. Foram bandas que marcaram uma geração, porque eles também geraram uma certa, vamos dizer assim, uma certa agitação no mercado americano, porque, mesmo no mercado americano, o rock and roll não era uma coisa tão fácil de ser digerida. E quando eles associaram o rock and roll com a música cristã, também houve uma certa barreira que enfrentamos no Brasil. Mas eu acredito que eles também devem ter tido as suas influências. E no Brasil, eu não acredito que nós criamos nada. Eu acho que nós fizemos parte de um movimento que, de uma ponta existia o rock, mas também existiam, em outras pontas, outros estilos. Porque até então, tudo que tocava na igreja era muito relacionado à harpa cristã, eram as coisas mais tradicionais. Então, junto com o rock também veio blues, veio funk, não carioca, tá? Veio outros estilos, então cada um foi abrindo o caminho dentro da sua área e gerou um cenário hoje, que é o cenário da música cristã, que é bem amplo, né? Tchau, 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 tchau.